Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de R$ 2.500 cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Muito bem, agora são 6 horas e 17 minutos. E por falar em questão de infraestrutura urbana, igual o prefeito acabou de dizer, o prefeito Paulo César Vaz, está aí melhorando as ruas da cidade, nós vamos falar de uma importante rua aqui de Piuí, que é a Severo Veloso. E é um dos principais corredores aqui de Piuí, que faz a ligação da rodovia MG 050 até a rodovia que liga São Roque de Minas, Vargem Bonita. É uma rua que tem um comércio muito ativo, uma frequência muito, um fluxo muito grande de veículos. E é uma rua também que tem um problema crônico de piso de asfalto que já vem se arrastando ao longo do tempo. E nós temos uma boa notícia hoje para fazer, para falar sobre isso. Recebemos aqui no Jornal da Onda o diretor executivo do SAAI, o Eduardo de Assis, e o engenheiro civil da prefeitura de Piuí, o Iguará Júnior. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. É um prazer para a gente estar aqui, né? Em nome da prefeitura de Piuí, em nome do SAAI, em nome do povo de Piuí, né? E estar aqui trazendo esse esclarecimento e essa notícia, como você bem colocou, né? Que há muito tempo o povo de Piuí anseia por essas obras, né? Boa noite, Guará. Seja bem-vindo também. Boa noite, Eduardo. Obrigado. Boa noite. Eduardo, diz para nós, foi batido o martelo então, a licitação saiu, a empresa vencedora para executar essas obras ali na rua Severo Veloso. É importante dizer que recentemente passou como obrigação também do SAAI, além de cuidar da água e do esgoto, o SAAI agora é responsável pelas águas da chuva, a captação de água da chuva, a rede pluvial. E para isso, muito se perguntava, muito tempo atrás, é por que que não faz o asfalto da Severo Veloso? Por que que não faz um recapeamento? Por que que não arruma aquela rua? E os entendidos, engenheiros, técnicos sempre avisam isso, né? Tem que fazer a questão das redes pluvial primeiro para dar consistência e fazer um serviço bem feito. É isso, Eduardo? É exatamente, Edgar. A verdade é de que nós temos aí alguns outros bairros de Piuí que existem esses problemas, né? Em função de não ter feito a obra de base. A obra de base, está aqui o Iguará, que é o engenheiro da prefeitura, que vai poder confirmar isso, né? A obra de base é a rede pluvial, né? Se você fizer uma rede pluvial bem feita, com certeza o asfalto vai ser duradouro, né? Ela vai ter escoamento de água, não vai ter empoçamento de água na via e esse asfalto vai durar por muito tempo. E é o que a gente está começando agora, né? A dupla aí, doutor Paulo e Cirineu, cuidando de Piuí, cuidando da Severo Veloso, como foi prometido, né? É uma obra que foi prometida ao povo de Piuí e começando, já bem, começando realmente pela estrutura base que é a rede pluvial. Tá. Agora fala para nós em questão da licitação, a empresa que venceu a licitação, o custo dessa obra. É, essa obra, ela ficou num primeiro orçamento agora, já batido o martelo, ela já está liberada para ser iniciada, num valor em torno de 1 milhão 850, né? Ela já está liberada e já está com data para iniciar. Ela vai iniciar agora, dia 25, que vai iniciar com o pessoal de engenharia de topografia, exatamente. Então, vem o pessoal da topografia primeiro, para fazer todo o levantamento topográfico e já iniciar a obra imediatamente, terminando esse levantamento topográfico. Agora, me diga uma coisa, qual é o órgão que vai custear essas despesas? O SAAI, a Autarquia ou a Prefeitura? A Autarquia, o SAAI. É, todo esse trabalho de esgotamento de água provial foi aprovado uma lei pela Câmara Municipal, liberando esse recurso e nos dando esse aval para que seja gasto esse recurso nessa determinada obra, no caso da Severo Veloso. Agora, do ponto de vista técnico, de engenharia, explica para nós como é que vai ser feita essa obra ali. Você me disse aqui, antes da gente começar, que tem três etapas, vamos dizer assim, você pode explicar melhor para o ouvinte entender. Nós dividimos... Fala mais próximo. Nós dividimos em três trechos, tá certo? E lembrando que a drenagem, ela é fundamental para a durabilidade do pavimento. Ó, temos ali um trecho muito delicado, que você, quem passa, observa que é um trecho da Severo Veloso que é muito plana. A água não escorre, ela impossa. Tem lugar ali que chuva, dá um palmo de água, fica acima do meio fio. Então, o intuito do prefeito, do governo, é acabar com esse problema, dar uma pista de qualidade, de segurança para todo mundo. Nós resolvemos, decidiu a equipe técnica, começar pelo trecho final, que é abaixo da doutora Oswaldo. Lembrando que não tem jeito de fazer omelete sem quebrar os ovos. Vai ser uma obra que vai dar muito transtorno para a vizinhança. Muita gente não vai ter como guardar o carro em casa. Mas é coisa, nós escolhemos o tempo apropriado, que agora a chuva passa. Nós vamos fazer de tudo para durar o menor tempo possível, certo? Mesmo assim, é uma obra muito delicada, complexa, porque ao longo da avenida nós temos várias redes do SAI. Daí a importância do SAI estar presente nessa obra, executando essa obra. Nós temos rede de água, rede de esgoto, duas adutoras, não é isso, Eduardo? Então, vai ser uma obra complexa que a gente vem se preparando para começar, para executar. Nós temos o primeiro trecho, que é esse, por onde nós vamos começar. O segundo trecho seria já do Tuiuti até a Avenida Amazonas, um quarteirão acima. E o terceiro trecho já é na Floriano Peixoto, em direção ao Sítio Pâmela. Na Floriano Peixoto nós temos uma rede existente. Para poder fazer isso, a gente teve que fazer um estudo de toda a canalização existente, porque toda a prefeitura tem a mania do arquivo vivo, que é aquele funcionário antigo de casa que guarda tudo na cabeça dele. Ele vai atendendo a necessidade da população e nem sempre ele tem como deixar isso documentado no papel. E mesmo quando isso foi deixado, foi deixado em papel de seda, papel de arroz, instrumentos que não se usam mais. Hoje já está tudo informatizado. E, por ordem do prefeito, nós fizemos esse estudo, pensando na infraestrutura. Então, deixar claro, para que ninguém pense que a gente vai recapiar a Avenida, a Severo Veloso agora não. Nós vamos estragar mais. Claro que vem com tapa-buraco, consertando, preparando ela depois para receber um pavimento de qualidade para durar 20 anos. É esse o nosso projeto. É um projeto para atender 20 anos. A gente depende muito, quando trata de drenagem, do crescimento populacional e da impermeabilização. Quando a pessoa cimenta o terreno todinho, a água já cai ali e já vai direto para a rua, para o meio fio. Então, fica cada dia maior o volume que precisa ser atendido nessa drenagem. Então, a gente fez de tudo para que seja uma obra para receber esse recapiamento e solucione de vez o problema que hoje nós temos naquela importante Avenida de Piuí. É, sem dúvida. E de acordo com a sua experiência e com o que vocês projetaram, qual é a expectativa de prazo para fazer esses três trechos aí? Edgar, a gente deu para a empresa sete meses. A gente deu para ela sete meses. Então, ele vai ter que botar quente. Nós vamos trabalhar em conjunto na equipe técnica. Eu, o engenheiro Túlio Dornelas, do SAI, a gente vai ficar na rédea do negócio para não deixar parar. A gente não vai justificar desperdício de tempo nenhum. A ordem que a gente tem é para fazer a obra em sete meses. Eduardo, agora um momento também, assim que for prestes a começar a obra, é fazer um trabalho de comunicação para as pessoas ali, informá-las de como será, deixar tudo bem esclarecido para as pessoas terem esse entendimento. Exatamente. O Iguará lembrou bem porque esse tipo de obra, na realidade, só traz transtorno agora. E o SAI vai fazer um trabalho passo a passo, antes de começar a obra, de aviso às pessoas, aos comércios daquela região a qual a obra vai se iniciar, de dando, comunicando o início da obra, do transtorno. E nós já adiantamos aqui pela audiência da ONDA, pedindo a essas pessoas que têm agora, no início dessas obras, um pouco de paciência, que vai realmente haver algum transtorno, não só na entrada e saída de casa, no circular daquele local, né, que está havendo a obra, mas também com o trânsito, né, porque nós vamos ter que desviar o trânsito daquela parte da Severo Veluco. E principalmente de veículos pesados, que passam muito ali. Exatamente. Então, automaticamente, esse veículo vai passar em outras ruas e ele vai levar transtorno a algumas pessoas também com relação a isso, né. Então, nós já adiantamos isso, vai ser por pouco tempo e a melhoria vai compensar todo esse transtorno que vai trazer. Tá, não tenho dúvida. Eu só queria mais um esclarecimento. Essa parte, como é a atribuição do SAAI, quem vai custear é o SAAI fazer toda essa parte de drenagem. Depois, futuramente, o asfalto, aí já seria a responsabilidade da Prefeitura em fazer o asfalto, né? Exatamente. Exatamente. Aí seria já a responsabilidade passa a ser da Prefeitura, o recapeamento lá da Severo Veluco. Tá. Mais alguma informação que vocês gostariam de colocar? Iguará, fique à vontade, Eduardo. O que vocês acham importante esclarecer nesse momento para a população? Eu queria só reforçar o que o Iguará colocou aqui. É desse transtorno inicial que iríamos ter, né? E depois a própria obra vai pegando um ritmo e vai se acelerando e vai melhorando a qualidade dessa assistência e até diminuindo os transtornos também. Mas pedir à população da região da Severo Veluco ali que passa, que circula pela Severo Veluco, as próprias pessoas que moram nos locais, que tenham paciência com relação a isso e que nós vamos fazer um trabalho que realmente, no final, vai valer muito a pena, não só para eles, mas para toda a população de Piuí. Iguará, o serviço de topografia é a primeira coisa que se faz nessa etapa agora, né? Você acredita que, mais ou menos daqui, quanto tempo que vai começar o maquinário a trabalhar, a furar buraco, a ter terra e tudo mais ali? Uma previsão. É, o início da obra em si está marcado no dia 25. Dia 25, a equipe de topografia vai começar a medir os desníveis e fazer a alocação da rede. É uma coisa que, a princípio, na teoria, é muito fácil. Mas, na hora que a gente começar a rasgar, e a gente vai começar logo em seguida, talvez na mesma semana já venha uma máquina para começar a abrir a vala, a gente se depare com a rede. Aí a gente vai precisar desviar dessa rede, talvez pule e comece a continuar a rasgar na frente, mas a intenção é que, no primeiro mês, algo em torno de 14% da obra fique pronta. Não é isso? No primeiro mês, 14% da obra fica pronta. E, quando eu digo 14% fica pronta, já é a manilha passada e recapiado, o buraco tampado. A nossa ideia é causar o mínimo de transtorno. O trânsito, Eduardo, Edgar, eu gostaria de falar sobre o trânsito, porque o trânsito ali é pesado. Então, nós já temos um estudo primário, que vamos ter que colocar em prática, para a gente ver se vai realmente funcionar. O Eduardo já providenciou as placas de sinalização para evitar transtorno. A segurança é muito importante. Nós já tivemos casos de carro caindo em valeta aqui em Piuí. Então, nós vamos procurar levar a coisa com muita segurança. E, para a gente ter uma coisa, um resultado no final, sem o mínimo de transtorno possível. E, atrapalhando a vida das pessoas, o mínimo possível. O que eu perguntaria é praticamente o que você disse. Em relação a esse plano de contingência do trânsito, já a partir agora, assim que começar a topografia, já tem que ter toda essa sinalização, as pessoas mais ou menos já sabendo como que vai ser o tráfego ali. Exato. Bem, eu quero agradecer a vocês por ter vindo aqui, trazer esses esclarecimentos. e, havendo no desenrolar das obras, necessidade de mais informação, o jornal está aqui à disposição, como sempre. Muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço, Edgar. Agradeço a todos os ouvintes da ONDA aí. Muito obrigado a vocês por, mais uma vez, estar dando essa oportunidade de a gente estar aqui, trazendo essas notícias ao povo de Piuí. Guará, mesma coisa. Tendo informações, pode nos ocupar aqui, que é de relevância pública aí para a gente informar. A gente vai precisar, sim, de um canal de comunicação constante para a gente estar atualizando todo mundo dos transatores que nós vamos causar nesse momento. Obrigado por ter convidado a gente.